O Flamengo de hoje merece um dedo na cara? Merece, pô. Cara, o Flamengo de hoje é... Gente, é sacanagem o que acontece no Flamengo hoje. O que acontece? Gente, um dirigente mordeu a virilha de um torcedor. Isso pra mim é o ápice do ápice do ápice. A vergonha é só dentro do campo. Mas você já fala que ele é culpado há muito tempo, de muita coisa. Ele é culpado de muita coisa. Até porque ele é o vice-presidente de futebol do Flamengo. O que me chama a atenção é ele em nenhum momento pensar em sair desse cargo. Gente, vamos lá. Ele alega que ele foi ameaçado. A família dele também foi ameaçada. Isso é muito sério. Ele não é cargo remunerado. Ele é vereador do município do Rio de Janeiro. O que faz uma pessoa continuar no cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo mesmo diante dessa situação toda? Cartolagem. Amor ao Flamengo? Não sei. Quem tem que responder isso é ele. Quem é mais culpado pra você, Landim ou Braz? Landim pro seu presidente. Porque o Landim poderia tirar o Braz, entendeu? Por isso que eu acho isso. Será? Mas aí... Aí que tá. Por que ele não o tira? Você já descobriu ou não? Não, senão eu já teria publicado. Pra finalizar, você não guarda. Eu não guardo a notícia. A gente não é baú pra guardar nada, bebê. Eu não guardo. A gente é uma caixa aberta. Eu falo pras pessoas... Com algumas caixinhas. Não quer que eu publique nem me conte determinadas coisas, sabe? Vida pessoal, eu sei de várias coisas, de jogador, de dirigente. Jura? Ai, não, gente. Eu ia acabando. Você sabe de vida pessoal de jogador? Eu sei. Só que, assim, eu sou sincero. Não é o meu ramo. Mas é o meu. Você pode contar. Eu já te passei algumas coisas. Mas, assim, pra isso tem você. Tem o Léo Dias, que é fenômeno também, sabe? Isso aí eu deixo pra vocês. Me manda, me manda. Um lugar. Fernando de Noronha. Família. É o quê? Pra resumir uma palavra, minha mãe. Lembrança. Minha infância. Quem você se inspira? Cristiano Ronaldo. Um conselho. Seja feliz. Uma saudade? Eu não vou dizer saudade, mas é a curiosidade de conhecer meu pai. Imagina. O futuro? A Deus pertence. Como você se imagina? Eu tenho meta de vida. Posso falar qual é a minha meta de vida? Eu sei. Você vai chegar lá. Eu tenho meta de chegar, sei lá, aos 50 anos e curtir muito a vida. Viver de investimento e curtir viajar muito. Você tinha que ter ficado no olho adulto. Jornalista nunca se aposenta. E, assim, pra ser sincero, eu não me vejo parando, sabia? Porque, cara, se tem uma coisa que eu agradeço muito a Deus é amar o que eu faço. Amar o que eu faço. E quando eu viajo, assim, às vezes de férias, eu sinto falta, de verdade. Eu te entendo. Eu falo, cara, eu preciso gravar um vídeo pro meu canal. É, toda hora. Eu preciso me sentir ativo, sabe? Então esquece. É, mas assim... A gente até tirou o seu celular pra você poder dar entrevista. Eu fiz de propósito mesmo. Se não, não para. Se não, não para. Eu fico, tipo, vai chegar a mensagem aqui, eu vou querer apurar algo, entendeu? Uma pessoa. Uma. Uma pessoa? Minha mãe, pô. Óbvio. Minha mãe. Dona Carmen, por que você acha que eu sou tão parecida com ela? A forma como você educa o Dudu, a forma como você fala do Dudu, a forma como você protege o Dudu, a forma como você se relaciona com as pessoas. Isso a minha mãe, cara, assim... E talvez seja até um erro da minha mãe. Minha mãe acha que todo mundo é do bem, que todo mundo quer o bem dela. E eu sinto isso em você. Você é uma pessoa extremamente do bem, sabe? Energia boa. E a questão de energia, cara. Assim, eu gostei de você desde o primeiro dia, pô. E eu acredito... Pô, Isa, eu tenho uma tatuagem com a data do seu aniversário. Isso é surreal, cara. Vocês sabiam disso? Isso é surreal. Isso é muito destino, sabe? Assim, era pra acontecer, sabe? Tira a camisa. Não, 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 não. Tira a camisa. Eu fico sem graça, pô. Tô correndo. Tira a camisa. A intenção é essa mesmo. Você fica sem graça, pô. A tatuagem tá aqui. Tira, 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 tira. Vene Casagrande. Vamos ver se você consegue. Cara, é muito musculoso. Não tem como. Não vai ter como. Não vai subir. Não vai subir. Mas, enfim, é dia 24 de julho de 2018. A gente, pra mim, a gente se conhece. De repente, ele vira e eu olho. Tem a data do meu aniversário tatuado no braço dele. Eu falo... Por que você tem a data do meu aniversário? Ele... Que dia é o seu aniversário? 24 de julho. Por que você tem a tatuagem? Foi, cara, assim... Vamos lá. Eu tinha acabado de começar no jornalismo. Lembra disso, né? Que eu comecei em 2016. Isso foi em 2018. Ou seja, dois anos. Eu era estagiário ainda no Sport Interativo. E foi a informação da contratação do Vitinho, atacante, que veio pro Flamengo na época como jogador mais caro, jogador mais caro da história do clube, e tem todo um contexto. A forma como eu fui apurando. Eu marcava jantar, sabe? Relação. Eu conversava com o presidente do CSKA. Você foi entendendo como era? Isa, foi uma negociação... O torcedor do Flamengo vai lembrar disso. Foi uma negociação que se estendeu durante dias. E quando eu falo dias, foi mais de um mês, assim. E, cara, pra fechar com chave de ouro, o Go.com, que, pô, é um canhão de notícia, um dia anterior, no dia 23 de julho, disse que o Flamengo tinha desistido. O Vitinho já tava pensando em outro jogador. Então, assim, pra fechar com chave de ouro, eu venho com a notícia no dia 24 de julho. E quando bombou, assim, sabe? E nesse dia aqui, eu senti assim, pô, eu subi um degrau na minha profissão. Eu queria marcar esse dia pra mim, porque foi um dia sensacional. Eu lembro a hora que eu dei a notícia, 11h16 da manhã. Eu nasci esse horário. Mentira! Não, tô brincando. Pô, aí eu ia largar. 11h16 da manhã. Eu lembro que foi assim, um dia que mudou a minha vida. Mudou a minha vida profissional. Foi o dia que, assim, todo mundo começou a conhecer o Vene Casagrande. Tanto é que eu fui num jogo, num dia seguinte, eu acho. Cara, eu passava... Quem é flamenguista aí vai saber. O Bar do Chicos, que é a concentração no Flamengo. Sim. Eu passei lá, todo mundo, Vene... Foi assim que eu falei, gente, por que essas pessoas estão gritando o meu nome? Ai, eu amo que você tem minha data de aniversário tatuada. Eu fiquei espantada. Então, assim, foi um dia que mudou a minha vida. E foi um dia que eu me entendi, que eu falei assim, caramba, eu cresci um pouco na minha profissão. Uma forma como o jogo de cintura, sem dormir por conta do fuso horário da Rússia, apurando. Sabe? Foi um momento que eu falei assim, pô, eu fiquei feliz comigo. Eu fiquei assim, nossa, fui bem, sabe? Que coincidência, né, irmão? É isso, era pra ser, pô. Energia. É questão de energia, eu acredito muito nisso, energia. Agora, também existe ao contrário, né? Se eu olhar aquela pessoa e falar assim... Dá não. Dá não, entendeu? Eu... Pra... Pra...